Olá, você do Alvinegro, trazendo para vocês as últimas do Vozão, daquele jeito, com muitas informações do mais querido. A gente vai trazer todos os detalhes do que aconteceu com o Ceará nos últimos dias. Então fica por aqui, deixa aí o seu like se você curtir, inscreva-se para mais conteúdo e bora para o vídeo. Alvinegros, começando o nosso vídeo de hoje das últimas do Vozão, trazendo para vocês todos os detalhes do lançamento do novo Uniforme 2 do Vozão para a temporada 2022. Torcedor, nos últimos dias o Vozão lançou a camisa 2 para a próxima temporada de competições. O novo Uniforme Alvinegro faz alusão à comunidade que circunda a sede do clube. Como vocês observam aí nas fotos, cada detalhe da camisa traz aí um significado diferente. Como diz o próprio site do Vozão, o Uniforme faz uma alusão à comunidade vizinha à sede do mais querido e levando o codinome de time do canal. Além do lançamento do Uniforme Alvinegros, a campanha de lançamento consiste em uma série de ações sociais que serão desenvolvidas na comunidade do canal para gerar acolhimento e sinergia junto à comunidade. A primeira ação social do clube será a realização de um cadastro de crianças da comunidade para ingressar na fábrica de craques. O projeto visa integrar as crianças da comunidade de forma gratuita nas aulas da Escola do Ceará. O novo Uniforme Torcedor foi produzido com tecido Fremont, desenvolvido em jacquard, elastano para o conforto e elasticidade esportiva. A nova camisa 2 do Ceará é ainda mais preparada para o alto nível do esporte e para o dia a dia do torcedor alvinegro. Nas mangas marca-se o tecido micro perfurado para conforto térmico dos jogadores e dos torcedores. A fita estampada em tecido com brilho e toque macio, em referência ao marcante ao curso do canal. O novo Uniforme 2 do mais querido torcedor será utilizado em toda a temporada 2022 e já se encontra à venda em toda a rede varejista do Vozão, além de estar disponível no e-commerce oficial do time do Ceará. Então está aí, torcedor, a informação desse novo Uniforme do Vozão para a temporada 2022, mas deixa aqui nos comentários o que você achou do novo Uniforme 2 do Ceará para a temporada 2022. E ao Vinegros, o presidente Robson de Castro é eleito para o triênio de 2022 a 2024. A oficialização aconteceu, torcedor, na noite da última quarta-feira no CT de Porangabuçu. Robson de Castro, ao Vinegros, foi reeleito presidente do Ceará e estará à frente da diretoria executiva no triênio de 2022 a 2024, como a gente já falou. Por 225 votos a 17, a maioria do Conselho Deliberativo optou a votar e escolher pela extensão do mandato do dirigente. Humberto Aragão será o primeiro vice-presidente e Carlos Moraes o segundo vice-presidente. Torcedor Vinegro, a Copa do Nordeste divulgou a tabela básica da primeira fase da competição. Na última quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol, torcedor, divulgou a tabela da fase de grupos da principal competição regional do país, que é a Copa do Nordeste 2022. O time do povo, torcedor, estreará em casa diante do grupo, como você confere aí na foto divulgada e também confere aí os outros jogos do Ceará na competição nessa fase de grupo. É bom ressaltar, Vinegros, que na primeira fase da Copa do Nordeste, os times do grupo A encaram os times do grupo B. Os quatro primeiros colocados de cada grupo garanta-se nas quartas de final da competição. Vinegro, seguindo aqui com o nosso vídeo das últimas do Vozão, o time de futsal do Ceará voltou a conquistar mais um título na temporada. Após vencer o jogo de ida por 8x6, o Ceará Futsal empatou com o Pires Ferreira por 3x3 e garantiu o título do Campeonato Cearense 2021. O Vozão, torcedor, garantiu o bicampeonato cearense após empatar com o Pires Ferreira na manhã do último domingo em jogo bem movimentado. Os gols do mais querido no jogo foram marcados por Dedezinho duas vezes e João César. A conquista, torcedor, é a sexta do Vozão na competição estadual. Com o título, Vinegros, o Vozão garante vaga como o único representante do estado na divisão especial da Taça Brasil de clubes. O Vozão encerrou a temporada brilhante, torcedor de 2021, com três títulos. A Copa Estado, a Copa do Brasil e o Campeonato Cearense. Então daí a informação do futsal que vem representando muito bem o Ceará nas quadras. Vinegros, temos campeão do Vozão na categoria eSports. O Ceará é campeão mundial no eSports e o atleta do time do Ceará, João Vito, conquistou o mundial de eFootball. Disputado em Singapura, derrotando seis dos sete adversários, o torcedor que enfrentou, o garoto do Ceará levantou a taça com uma vitória sob o representante da Argentina. Parabéns aí ao João Vito, que conquistou esse título espetacular lá também no eSports. Alvinegros, seguindo aqui com o nosso vídeo das últimas do Vozão, o Ceará aparece na posição 107 no novo ranking divulgado pela Comerball. Esse mesmo, torcedor, o Vozão aparece ali na posição 107 nesse novo ranking. O Vozão que subiu muitas posições em relação ao ano anterior e figura no top 20 entre times do Brasil. Antes de aparecer nessa posição, torcedor, com 28 pontos, o mais querido ocupava o lugar 262. Com a nova colocação, o Ceará aparece entre os três melhores nordestinos no ranking, ficando atrás apenas de Esporte, que está ali em 94, e Bahia em 62. É bom destacar que em 2022 o Vozão vai para a sua quarta participação em torneios comandados pela Comerball e disputa a sua terceira sul-americana em 2022. Alvinegros, a Copa de São Paulo de Futebol Júnior terá início logo no dia 2 de janeiro e o elenco sub-20 do Vozão se prepara intensamente para as disputas dessa competição. Serão 28 equipes iniciando a competição. As equipes estarão divididas em 32 grupos de quatro times cada e passam para a fase seguinte, os dois melhores colocados de cada chave. A partir daí, torcedor, a competição passa a ser disputada no formato de mata-mata em jogo único. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O Vozão, Alvinegros, como a gente já falou aqui no canal, está no Grupo 18 e terá sua estreia no dia 5 de janeiro, diante do Bragantino do Pará, às 13 horas e 15 minutos. E a partida será transmitida pela Federação Paulista de Futebol TV aqui no YouTube. Então marca aí na sua agenda para você não perder a estreia do Vozão, que vai ser na FPF TV no YouTube. Na sequência, o torcedor do grupo do Vozão, o time do Povo enfrenta o São Bernardo, às 15 horas e 15 minutos, do dia 8 de janeiro, que terá transmissão via Eleven Sports e Paulistão Prey, stream que são oficial aí da competição. Por fim, no dia 11 de janeiro, também às 15 horas e 15 minutos, o Ceará encara o time da casa, o Paulista de Jundiaí, no encerramento da primeira fase, com a transmissão também do Paulistão Prey e da Eleven Sports. O elenco sub-20 do Vozão embarca para São Paulo no dia 2 de janeiro. Por enquanto, o time fica por aqui trabalhando intensamente para essa competição e a gente já deseja boa sorte aí para a garotada. Torcedor, o canal oficial do Ceará aqui no YouTube, a Vozão TV, trouxe o passado de glórias contando a história do ex-zagueiro do Vozão, Djalma. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador foi campeão cearense em 1984 e 1986. Djalma Linhares de Araújo é natural de Marcaíba, no Rio Grande do Norte, e foi um dos grandes zagueiros da história do Ceará. O ex-defensor é um dos maiores nomes de sua geração e marcou sua trajetória no time alvinegro com grande atuação. Então, torcedor, vale muito apenas acompanhar esse vídeo e relembrar aí, ou até mesmo conhecer os nossos jogadores que marcaram por aqui. Entra lá e confere aí esse vídeo que está muito legal com o zagueiro Djal. E, alvinegros, como a gente já trouxe aqui no canal, o garoto rico foi negociado, né? O Ceará já divulgou em suas redes sociais os agradecimentos ao jogador por sua passagem pelo time do povo, e o jogador também já se despediu do time em suas redes sociais. O atleta está se transferindo, torcedor, para o futebol europeu. Após cinco anos vestindo o manto alvinegro, o jovem de 22 anos deixa a equipe com 78 partidas disputadas. Ele foi vice-rastilheiro do Ceará no Campeonato Brasileiro e foi campeão invicto da Copa do Nordeste 2020. Segundo o Esportes, o povo torcedor, o Ceará receberá 850 mil dólares, cerca de 4,8 milhões na cotação atual, na transação por venda de 80% dos direitos econômicos do jogador. A diretoria do Ceará repassará 100 mil dólares para o primeiro clube do atacante, que é o Esporte Clube Ivote, do Rio Grande do Sul. O vovô permanece com 20% dos direitos econômicos. Outro jogador que deve também deixar o Ceará ir nos próximos dias para o exterior pode ser o atacante Crebano. O Ceará negocia o empréstimo do atacante a um time dos Emirados Árabes. O jogador de 25 anos, torcedor, tem contrato com o Vozão até o fim de 2024 e deve ser cedido por uma temporada ao exterior. A informação foi divulgada pelo jornal O Dia e confirmada pelo canal Ceará de Glórias. Então é isso, Alvinegro. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Mais informações confirmadas e certas. A gente vai sempre trazer aqui, atualizando para vocês, aqui com vídeos ou também na aba Comunidade. Beleza? Muito obrigado a você por assistir até aqui. Até mais e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.